O que você acha, Lucas, que a gente poderia fazer para eliminar o racismo, para educar ou punir? Primeiramente informação, porque muitas dessas coisas que são feitas são por ignorância, né? Então é educar, começar do início, nas escolas, com campanhas, com orientação. Então eu acho que as punições são muito brandas, eu acho que deveria existir mais um engajamento. Eu acho legal que muitas pessoas defendam, que apontem o dedo. Eu acredito muito na evolução humana, né? Então eu acho que a minha raça tem muita raça para continuar virando o jogo. Uma coisa que eu tenho é fé. E a gente, óbvio que a gente não pode fechar os olhos, tem que ver as coisas ruins que estão acontecendo. A gente não tinha negro no automobilismo, não tinha no golfe, não tinha no tênis. E as coisas estão melhorando. Então eu acho que a passo de formiguinha, com um pouco de suor e a conscientização das pessoas, eu acho que a gente pode sim ter um mundo melhor.